César Muito fugaz Ui, amigos, eles... Partem-vos o coração Fazem jodos de sedução Mastigam-vos os sentimentos Vão-se embora sem nada dizer Ei, Sierra, espera Ui, amigos, vocês não me vão vencer Não, amigos, isto agora vai mesmo aquecer Ui, amigos, tudo o que eu fiz foi amá-lo César, o que é que estás a fazer? Estou a tentar Ui, amigos, mas esta é a verdade Se te apaixonares por um rapaz da televisão E depois entras no mesmo show por vontade A alegria surge juntamente com a paixão Mas não acontece nada, é uma desilusão E acabas Acabas em Paris Sozinha e desiludida Pois o rapaz vem que convida para si